Aplausos Que lindo! Mas quem quer ver, vocês já acharam Boa tarde Aplausos 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 Nós vamos envenenar esse tempo e eu gostaria de ler pra vocês Dois acessíveis Que estão no livro de Marcos Capítulo 12 Dizem-se no texto Sagrado A próxima morte de Jesus Um homem entendido da lei Perguntou Através E Jesus respondeu O primeiro de todos os mandamentos é Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor Amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma De todo teu entendimento e de todas as tuas coisas Este é o primeiro mandamento E o segundo semelhante a este é Amará teu próximo como a ti mesmo Não há outro mandamento maior do que este Nós estamos aqui porque há muitos abertos Amamos a sua palavra E devemos também amar uns aos outros Amar o nosso próximo como a nós mesmos Então hoje é um dia que nós nos reunimos como a todas as turmas Para expressar o amor de Deus Agradecer pelo amor de Deus nos nossos corações E também pelo amor que temos uns com os outros Agradecer pelo amor de Deus 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 Agradecer pelo amor de Deus